Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos nesse guia de conversação em francês. O tema de hoje é... Agora é pra você que já fez uma reserva. Então você fala bom dia e tal, tudo mais, né? Aí você vai chegar e falar assim... Je fais une reservation. Je fais une reservation. Je fais une reservation. Je fais une reservation. Je fais eu fiz une reservation, uma reserva. Je fais eu fiz une reservation, uma reserva. Ele vai te perguntar assim... Como é que você se chama, né? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Qual é o seu nome? Cuidado, o nom em francês é o nome de família. Então, nom em francês é o nome de família. Prénom é o seu nome normal. Ana, Paulo, Fabiana, etc. Entendeu? Então, prénom é o primeiro nome. É Caio e tal do mais. E nom é o nome de família. Aí depois ele vai confirmar com você e tudo mais. Aí você pode perguntar assim... Onde está meu quarto? Onde se encontra meu quarto? Onde se encontra meu quarto? Onde se encontra meu quarto? Cuidado que chambre em francês é feminino. A gente fala um quarto em português. Em francês seria mais ou menos assim... Uma quarto, entendeu? Porque quarto é feminino em francês. Ele vai falar assim... Votre chambre é o sixième étage. Votre chambre é o sixième étage. Votre chambre é o sixième étage. Votre chambre, vosso quarto, é, está, o sixième, no sexto, andar, étage. Voici, voici, votre clé. Voici, votre clé. É isso, a voce a chave. Ele vai falar assim também. Prenez l'ascenseur. Prenez l'ascenseur. Prenez l'ascenseur. Prenez l'ascenseur. Peg ou elevador. Ascenseur, elevador. Prenez peg. Votre numéro de chambre é le... Ele vai falar um número. Votre numéro de chambre é le... Número do quarto. Votre, vosso, número, número de chambre de quarto é... É... Le, o... Ele vai falar um número. Você também pode perguntar a hora que eles vão servir o café da manhã, caso esteja incluso. A quelle heure est le petit déjeuner? A quelle heure est le petit déjeuner? Que horas é o café da manhã? A quelle heure est le petit déjeuner? Que horas é o café da manhã? Você também pode perguntar a hora que você tem que sair do quarto, que é importante, senão você vai pegar uma diária a mais. A quelle heure je dois libérer la chambre? A quelle heure je dois libérer la chambre? O quarto. A quelle heure, que horas, je dois, eu devo, libérer, liberar, la chambre, o quarto. E você, na hora que você for pagar, você pode falar assim... Je souhaite payer par carte de crédit. Je souhaite payer par carte de crédit. Eu gostaria de pagar por cartão de crédito. Je souhaite payer par carte de crédit. Eu tentei fazer, assim, um jeito mais dinâmico. Eu gosto de fazer isso aqui com a mão, porque eu acho que as palavras se seguem. Quando eu faço assim, fica mais fácil a minha opinião, que eu acho, né? Não deixe de ver o outro vídeo que eu fiz sobre um guia de conversação, que será mais ou menos aqui, ó. Aqui. Então é isso. Caso você gostou, se inscreva no canal. Deixe nos comentários, caso você queira outro tipo de aula, sobre outro tema, outro guia de conversação sobre um outro tema. Tchau, tchau.